Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, meu nome é Gisele Favaro e eu faço o quadro sem mimimi do canal 4 Canecas. E hoje eu vou contar pra vocês o que eu fui fazer lá em Jundiaí. Se liga que tem novidade! E uma coisa muito importante, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando, de nossas aventuras, de unboxing do Diabo a 4. Então se inscreve aí, ativa o sininho, beleza? E aí, numa sexta-feira, eu passei a mão na motoca, fui lá pra Poços de Caldas encontrar com o pessoal lá e depois a gente iria pra Jundiaí. Aí a gente foi pra Jundiaí, então confere aí o que rolou nesse meu passeio que eu voltei bem pensativa, bem passativa. Então, galera, pra quem não acompanhou a saga da Dona Deusa, dá uma olhadinha aí, vê o que aconteceu com ela no final do ano, no começo desse ano de 2019. Eu fiquei 23 dias sem moto. E esses 23 dias sem moto me fez pensar o que eu poderia fazer, se dava pra continuar com a Dona Deusa ou não, depois que ela viesse da manutenção. Então, depois que ela voltou pra mim, voltou 100%, tá linda, maravilhosa, mas, todavia, contudo, entretanto, essa pessoa aqui já não é a mesma. E foi nisso que eu, conversando com os amigos, a gente falou, ah, vamos lá no Mauro Importes pra você ver as motocas que tem lá. Às vezes você acha uma moto que te interessa muito mais do que você tem hoje. Perdão, viu, Dona Deusa? Te amo. Perdão, viu, Dona Deusa? Te amo. E eu já tinha ouvido falar na loja que tem tudo quanto é tipo de moto. E como eu tô no dilema desde 2018, pra ver se eu troco ou não a Deusa, eu vim no melhor lugar que eu poderia. Aqui, no Mauro, não tá. Quantas Harleys dela? Umas mais ou menos quantas? Perdeu as contas, né, Vi? Perdeu as contas. É a que mais manja de Harley, Vi, nessa cidade, nesse estado, é a Dona Kel, velho. Ela manja de nosso Harley pra caralho. Então, se vocês virem aqui no Mauro Importes, procura a Dona Kel, viu? Ai, ai, ai. Eita, não é expulso. Fazer um surto na oficina, eu vim mostrar os homens mais bonitos dessa empresa. Os homens mais bonitos da empresa tá aqui embaixo, viu, gente? Elas que eu mais converso em todo lugar que eu vou. Eu tomo café, então eu não sei o que foi. Porque a gente foi um cafezinho da hora, né? É um café gostoso, né? Aí sim. Mexendo na Tiger XC. Gente, dá um look nisso aqui. Que gracinho. Isso aqui que é atendimento, VIP. Maravilhoso. Acho que eu vou embora só mais tarde e vou tomar uma cerveja também. Aqui é a parada da UTIK, digamos assim. Aqui, os camisetas, desenho. Mais raqueta. Calça. Calça eu quero. Macacão. Outros jiquetinhos. Ah, tem uns pets aqui também. Marca, mesinha. Compre, divulga, os camisetas, você leva até sempre graças. Isso é bom. Mano a deusa tá ali embaixo. Ó, tem uns capos aqui lindos. Nossa, capacete. Correio? Não, não é nada, mas uma mochinha aqui, ó. É, mas eu vou passar aqui. Uma mochinha aqui, né? É, eu, né? Ai, gente, que legal. Já já vou assinar aqui também. Vai vendo. Bom, galera. Aqui no Maury Imports eu pilotei a MT-09 Tracer. E ela é 2016, 2017, 10.000 KM rodado. Precinho, assim, bacana. Eu cheguei a pilotar também a GS-800. Gostei bastante dela. Precinho bom. Muito bom. E eu pilotei também a NC. Aqui tem três NC. Essa, essa aqui, é sem ABS. E essas duas aqui, é com ABS. Eu pilotei a com ABS. Que é essa lindona aí. Como eu pilotei as três motos que eu queria pilotar, até mesmo porque a Tiger 800 já tinha pilotado, eu também já gostei, já senti a moto. Eu gostei das três. E aí me ferrou isso. Entendeu? Me ferrou mesmo. Porque eu fiquei na dúvida total. Muito, 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 muito mesmo. Então, assim, eu vou ter que voltar pra casa, pensar, fazer as contas e ver qual que eu vou pegar. Mas, deixa a sua opinião. Fala de qual moto que você gostou mais. Das três, quer dizer, das quatro. Mas, fala aí. Me conta. Vamos conversar. Porque eu preciso saber. Meu futuro. Meu futuro. Essa não, porque essa não é de ventre. Essas duas sim, que elas são de ventre. E aí, galera. Vocês viram as motos que eu pilotei? Estou totalmente na indecisão. Dona Kel aqui, ó. Não pereceu muito hoje, né, Dona Kel? Eu estava trabalhando. Fala, galera do canal. Beleza? Já falei pra vocês. Se for no Mauro Import, quiser uma Harley, é com essa guri aqui que você vai comprar, viu? Desse tamanho. Só no tamanho, velho. Porque, ó, tem 200 dentro dela. Certeza, velho. Fechou? Beleza? Ó, galera. Não, ó. Aquele negócio, aquele clichê nosso. Se inscreve no canal. Ativa no canal. Ativa o sininho. E deixa seu like ou comentário. Com certeza. Fechou? E valeu. Falou. Falou. Tchau, tchau. E aí